Opa, aqui é o Pedro Conte e esse é mais um vídeo especial de vlog. É pessoal, faz muito tempo que eu não gravo um vlog aí, né? A última vez que eu gravei vlog foi com o Gabriel e o Alisson que a gente fez um vlog meio que parecida com as lives que eu fazia, né? Que é mais mostrando as novidades tecnológicas aí, a gente debatendo sobre aplicativos, jogos daquela época também. E o estudo de volta aqui pra falar que, cara, o canal cresceu muito em 2014, cresceu demais. Os inscritos do canal Pedro Conte são demais, galera. A interatividade entre vocês aí, a galera que passa servidor de Terraria, passa dicas de outros jogos, o pessoal debate aí, cara, muito legal. Então, o intuito desse vlog aqui é falar sobre as novidades para 2015, pessoal. Então, quais são elas? Primeiramente, eu já tô fazendo uma série paralela de Terraria aí com alguns inscritos, tá? Vocês vão saber em breve. Aguardem, pois estou editando o vídeo e editar dá trabalho, pessoal. Dá trabalho pra caramba. Até porque, como tem mais gente participando, dá mais trabalho. Até porque eu não quero colocar de qualquer jeito o vídeo. Quero colocar o mínimo, ter um mínimo de edição, assim, que seja apresentável pra vocês, né? E mais uma coisa, galera. Pra trazer novas séries aí pro canal, eu quero saber a opinião de vocês. Eu pretendo trazer pro canal uma série de State of Decay, pessoal. É um jogo que eu joguei bastante aí. Já deu pra aprender bastante coisa no jogo. Porém, porém, tem muita coisa ainda pra aprender. E eu quero a ajuda de vocês aí, dando opiniões, falando o que tem que fazer. Ou até pra galera também, que não conhece o jogo, acabar conhecendo um pouco mais desse grande game aí, beleza? Pra quem não conhece o jogo, o jogo é de sobrevivência, tá, pessoal? No Apocalipse Zumbi. Provavelmente vai estar passando imagens do game aí no vídeo, tá? Outra coisa que eu quero trazer pro canal aqui, pessoal, é voltar com Minecraft no canal. Eu comecei uma pequena série chamada Minecraft da Galera, onde eu trazia alguns amigos meus pra jogar no mundo que eu criei junto com o Linux BRS, tá? Foi um mundo que a gente criou aí durante um ano, um ano e pouco, quase dois anos, tá, pessoal? Um mundo gigantesco. Porém, eu quero iniciar um novo trazendo vocês aí pra participar. Afinal, o YouTube já tem muito vídeo de Minecraft. Porém, eu quero fazer algo um pouquinho diferente, né? Trazer vocês aí pra participar da criação desse novo mundo de Minecraft. Eu vou criar um servidor que vai ter um mundo gigantesco com a participação de vocês, tá? É, basicamente, a mesma coisa que eu tô fazendo no Terraria, onde eu trago os inscritos pra participar, criar uma casa, fazer alguma construção no mundo. Provavelmente eu vou fazer em Minecraft, beleza? E não só isso, pretendo voltar com outros vídeos aí de Minecraft aqui no meu canal, beleza? E é claro, se vocês não gostarem mais da série, eu faço um capítulo encerrando a série, beleza? E, cara, fique à vontade aí, pode deixar suas opiniões de novas séries aí, qualquer tipo de série, qualquer tipo de jogo que vocês queiram que eu faça aí. Não precisa ser série, pode ser apenas um vídeo que vocês querem alguma opinião, algo do tipo. Cara, fique à vontade pra escrever nos comentários, beleza? Lembrando que, pra quem não conhece, pessoal, eu tenho outras séries no canal, tá? Pra quem não conhece ainda, vamos lá. Eu tenho séries de jogos de iOS, que são jogos pra iPhone, iPad, iPod, jogos de Android, tá? Aplicativos para Android e aplicativos para iOS. Também faço unboxes diversos aí, tá? Já fiz unboxes de GoPro, já fiz unboxes de Chromecast, já fiz unboxes de smartphones, de iPhone 6. Cara, tem um monte de unboxes aí de Xbox One. Eu tenho a série também de jogos antigos, tá, pessoal? Que é uma série onde eu tento trazer jogos de diversos videogames, tá? Super Nintendo, Nintendo, Mega Drive, Master System, MAME, Arcades e etc. Outra série que faz muito sucesso, pessoal, que a galera gosta muito aí, pra você que não conhece, são os jogos em Flash. São jogos que você pode jogar no seu Google Chrome, no seu Internet Explorer, no seu Firefox aí, no qualquer navegador aí, tá, pessoal? Pra você que não tem aquela placa de vídeo super poderosa pra jogar jogos 3D de última geração, você pode se divertir, cara, com jogos legais feitos em Flash, jogos online aí, pra você jogar no seu navegador, beleza? E eu tento sempre trazer nessa série jogos, apenas jogos interessantes, tá? Que chamem atenção e jogos bem feitos, tá, pessoal? Às vezes o jogo não pode chamar atenção pela jogabilidade, pelos gráficos, às vezes só pelo conteúdo do jogo mesmo. Às vezes o conteúdo do jogo é interessante e vale ser a pena publicado aqui no canal, beleza? Galera, lembrando que pra falar comigo, eu tava passando o Skype antes pra falar com vocês, porém o Skype é muito ruim pra falar com vocês, então eu fiz a página do Facebook, eu já tinha um usuário do Facebook do canal, só que o usuário também não era legal de conversar, criei uma página que é muito melhor, pois eu consigo usar o meu usuário pessoal e a página do Facebook, tá? Lembrando que o endereço é facebook.com barra canal pedroconteoficial, tá? Curta a página, você pode mandar uma mensagem direta pra mim, tá, pessoal? Eu tento sempre responder vocês diretamente, tá bom? E é isso aí, eu pretendo voltar em menos tempo aí com vlogs, tá, pessoal? Respondendo vocês aí, respondendo a perguntas do Facebook também, eu aviso no Facebook quando for fazer um próximo vlog, respondendo aos seus comentários aí, tá bom? Reuindo nessa, espero que você tenha gostado desse vlog simples aqui, tá bom, pessoal? Se você gostou, deixa o seu joinha aí, deixa o seu comentário, lembrando, pessoal, deixa o seu comentário, qual a sua opinião sobre as séries, opiniões, críticas e tudo mais aí nos comentários, beleza? Então, pra dar aquela ajudinha, adiciona aos favoritos, compartilha o vídeo nas redes sociais aí, tá bom? Se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo no canal, se interessou aí, se inscreva, cara, beleza? Reuindo nessa aí, falow! Até o próximo vlog, vídeo ou qualquer coisa aí, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos encher tudo aqui, velho, beleza?